Olá, é sempre bom poder contar com a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago algumas sugestões bem inspiradoras para você aproveitar trômulos e galhas. Crie belas floreiras usando esse como principal ornamento. Muitas vezes esse tipo de material é descartado sem ser usado sem verdadeiro potencial. Ele tem o poder de transformar o nosso jardim dando a ele um toque rústico. Se você gosta desse tipo de decoração, vai amar essa seleção que separei para você. Utilizando troncos para fazer floreiras, deixa seu jardim muito mais atraente de forma criativa e bem original. Com certeza você vai amar! Se inscreva no canal! 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 Porém, porém, não deixe de ver outros vídeos aqui do canal! Tem muita ideia bacana nas playlists que com certeza você vai gostar se dá uma passadinha lá! Bom, eu vou ficar por aqui, espero pela sua presença no próximo vídeo! Fiquem todos com Deus e tchau!